Vamos dar continuidade na construção da cabana. Quem é que tem o pé de limão Tahiti já dando fruta? Olha que beleza. Limão, limão, limão. É, até porque pé de limão é pra dar limão mesmo, né? Que é o de pitanga. Também tá bem bonito. Bom, hoje pra adiantar bem o trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou furar mais dois buracos, né? Igual aquele ali, ó. Tem aquele lá também. Eu vou furar um aqui. Outro aqui, na verdade, mais um aqui. Então são três buracos que eu vou furar. Um em cada meio, né, de estaca e um no meio da cabana. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você que não me conhece, meu nome é Abraão. Hoje eu tô aqui na roça, no sítio, aproveitando pra molhar as plantas, porque ficou esses dois, três dias aqui sem chover. Acho que hoje eu vou continuar ali a construção da cabana. Vou mexer um pouco lá. Vou furar mais dois buracos, né? Igual aquele ali, ó. Na verdade, mais um aqui. Então são três buracos que eu vou furar. E nesses buracos a gente vai colocar, né, uma estaca menor, que aí a viga vai passar por cima delas, né, pra fazer o apoio do piso. Terra super dura aqui. Se eu não usar alavanca, não dá pra furar esse buraco, não. Não, não dá pra ver. Buraco feito, agora faltam só mais dois, um no meio e um lá. Vou fazer lá agora, depois eu faço no meio. Pronto, outro buraco feito, agora falta só o do meio lá, eu estou cavando mais ou menos uns 40 centímetros de profundidade, depois a gente vai acertando quando a gente for colocar a viga aqui, a gente vai acertando de acordo com o nível que a gente fez, as estacas, a gente tem que ver se vai ter que cavar mais ou se vai ter que subir um pouco mais, colocar mais terra. Tá doido, duro pra cacete isso aqui, ô chão duro viu, cara olha isso, tá doido, aqui embaixo é pedra pura, pedra dura dura dura, muito difícil de cavar isso aqui. Com muito custo eu cavei. Não sei se ficou bom na profundidade, porém como eu disse a gente pode ir depois adaptando. Então se precisar depois eu cavo um pouco mais, se não precisar deixa do jeito que tá, se precisar diminuir é só jogar a terra. Você vê, trabalhozinho aqui de cavar três covas, já me deu um cansaço do gramado aqui. Agora eu vou aproveitar para tirar essas madeiras aqui que a gente colocou de apoio né, para manter os estacas no prumo. como a gente já concretou, já tá tudo certo aqui. Só tirar elas agora. Todas as vezes que eu venho para cá procuro trazer uma roxinha, porque eu não sei que horas que eu vou poder sair daqui para ir almoçar. Quanto mais eu venho para cá, mais eu gosto daqui. E eu fico imaginando quando todas essas frutíferas estiverem grandes, dando frutos. Cada época aí um fruto diferente. Pô, deu bom demais. A gente tá plantando agora para colher futuramente. Em relação a cabana, eu acho que eu dei um mole porque eu comprei o material da parte do piso e das paredes. E não comprei do teto ainda né. Tanto as travessas, que são as vigas que vão passar em cima, quanto as telhas. Ainda não comprei. Mas aí eu tô pensando que deveria ter comprado o teto primeiro, antes do piso. Porque aí a gente já faz a cobertura né. Faz toda a estrutura em cima. E coloca as telhas. Que aí a gente já vai ter uma sombra. Para depois trabalhar a parte de baixo. Até também a questão de molhar as madeiras. Então por exemplo, se eu faço a parte de baixo, eu piso. E aí eu demoro para fazer a parte de cima, a parte de baixo fica molhando aqui né. Pegando água e tudo mais. Então esse foi um mole que eu dei. É vivendo e aprendendo. É galera, tô aqui na roça. A gente tá aqui mexendo na cabana. Talvez colocar a parte de cima. Se a chuva deixar. Porque olha como é que tá aqui. Olha só, o tempo tá fechando aqui. Aqui ó, a gente tá colocando essas vigas aqui. A gente já colocou ali o pilar onde vai ser a da varanda né. Então a varanda vai começar aqui até ali. Com a queda já. E aqui é a cabana. E dali para lá a varanda. E aí dessa forma a gente vai ter uma varanda né. Um tamanho bom para a gente tá ficando aí. Até porque quando a gente tá na roça a gente fica mais do lado de fora do que do lado de dentro. É galera, o serviço tava rendendo bastante aqui. Mas aí começou a chover. E aí vai ficar impossível de fazer as coisas. Porque... Primeiro porque a gente concretou né. A parte da varanda agora. Pilares da varanda agora. E aí a gente também tem que colocar esse... Essas travessas. Essas vigas né. Que atravessam. Que vai ser o... Parte do piso. Mas elas a gente tem que passar um produto. O stem né. Faz a proteção da madeira. E aí nessa chuva não tem nem como passar. Porque a gente vai passar aqui. E como é que a gente vai colocar lá? Vai molhar tudo. Então a gente vai ter que abortar a missão. Olha que delícia de sombra. A sombra da caixa d'água aqui. Sensacional isso aqui. E já vou tomar uma ducha aqui ó. Ducha não né. Uma... Na bica aqui. Aquela bica de sempre. O que que você tem que entender. Quando você começa um sítio do zero. Que para você chegar no seu resultado. No seu objetivo esperado. Tem um grande caminho. Um grande percurso pela frente. E... É nesse percurso. Que muitas pessoas desistem. É nesse percurso que as pessoas desanimam. Que as pessoas se abatem. E aí jogam tudo por volta. Porque é um percurso... Ardo. Né. Não é... Não é simples. Não é fácil. É bem duro. Pesado. Se você pensar. A maioria das coisas que a gente faz. É a longo prazo. É muito difícil a gente. Plantar algo hoje. E colher amanhã. A gente geralmente planta. Para colher daqui. Dois. Três. Quatro. Cinco anos. Quando você. Faz uma faculdade. Você. Está ali plantando. Por quatro anos. Para depois você. Está colhendo resultado. E mesmo assim. Ainda. Às vezes. A gente sai da faculdade. E ainda demora bastante. Para colher algum resultado. Concurso público. É a mesma coisa. As pessoas. Começam a estudar. A maioria das pessoas. Demora bastante tempo. Para passar no concurso. Então. Ou seja. Elas abrem mão. De muita coisa. Tem uma jornada. Bem difícil. Mas. Quando você tem o resultado. É gratificante. E com o sítio. É a mesma coisa. Quando a gente vê. O resultado final. Aquele sítio. Bem arrumado. Com tudo. No seu devido lugar. Claro. Que ainda vai continuar tendo trabalho. Sempre tem. Mas. Quando a gente vê. Já. Tudo encaminhando. Assim. Tudo mais arrumadinho. Aí. A gente olha para trás. E vê o quanto foi difícil. O quanto foi. O quanto foi duro. O quanto foi. Trabalhoso. Para chegar. Onde a gente chegou. E as pessoas. Também. Deviam ser assim. Elas deviam reconhecer. Porque muitos. Querem o que você tem. Mas. Poucos. Estão dispostos a pagar o preço. Por isso. Então. No momento. Estou pagando o preço. Estou aqui na luta. Estou aqui na luta. Mas. Com a fé. E com a esperança. De que isso aqui. Vai se tornar um local. Muito mais agradável. Do que já é. Porque eu acho aqui. Excelente. E. Eu espero que no futuro. A gente consiga colher. É. Grandes frutos. Grandes resultados daqui. Proporcionando o lazer. Proporcionando o conforto. Aconchego. Né. E paz. Para a nossa família. E para os nossos amigos. Porque. O que a gente leva da vida. É isso aí. São os momentos. Que a gente vive. E. Os momentos. Que a gente. Está plantando. São duros. Mas eles são necessários. Com essa mensagem. Eu vou terminar o vídeo de hoje. É. Não desanima. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja árduo. Trabalho. Segue em frente. Na luta. Se você tem um objetivo. Se você tem um propósito. Olha para ele. Olha lá na frente. Que vai dar tudo certo. Se você olhar para agora. Você vai desanimar. Com certeza. Então. Vai fazendo. Um degrau de cada vez. Que. As coisas vão. Vão sempre melhorar. Beleza. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos que vamos. Tchau tchau. Tchau.